A letra mais difícil do mundo E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente então fazer Bora mexer Não sei o que é esse tal de para berê não, mas é bom de...